Olá pessoal, sou o professor Rubens Sampaio e estou apresentando agora nossa quinta diretiva, nossa quinta instrução, nossa quinta orientação sobre a organização do material de estudo. Já antecipei nas três orientações anteriores que o que eu estou querendo fazer com vocês nesse momento é promover que vocês construam, adquiram uma biblioteca mínima de referência, uma biblioteca minúscula. Então eu já falei que eu quero que vocês tenham um bom dicionário de português, uma boa gramática e, se for o caso, um bom dicionário da sua área específica. Nessa orientação, o que eu quero é um pouquinho mais difícil, talvez até um pouquinho mais caro e talvez até de graça. Vamos ver. A nossa quinta orientação é que você consiga uma enciclopédia da sua área de estudo, uma enciclopédia. O dicionário específico tem como função simplesmente explicar conceitos. No caso da enciclopédia, ela vem com centenas, talvez até milhares de verbetes e às vezes alguns artigos. Então a biblioteca, perdão, a enciclopédia, ela já tem como função aprofundar os conceitos do dicionário. Vejam, em tempos de internet, é difícil você achar uma boa enciclopédia, mas existem. Eu mesmo tenho uma enciclopédia fantástica na minha área de filosofia, fantástica. E eu não encontro nada, nada, na internet que se compare com essa enciclopédia. Mas pode ser que dentro da sua área você tenha sites de referência muito bons, muito profundos e que talvez consigam substituir essa exigência que eu estou fazendo, que é de ter acesso a uma boa enciclopédia. Então, se você não tem uma enciclopédia da sua área, se você não tem um grande manual da sua área que seja bastante abrangente, que apresente não só os conceitos, mas aprofunde também esses temas, faça uma boa pesquisa na internet, faça uma boa pesquisa no Google e encontre sites de referência. Encontre sites que permitam fazer que você saiba que lá você vai encontrar o que você precisar quando você tiver alguma dúvida. Sobretudo se a sua dúvida for relacionada com conceitos primários, com conceitos que são mais rudimentos, mais elementares da sua área. Mas você precisa ter acesso a uma fonte de conhecimento dessa natureza. Porque se você está se especializando em um determinado assunto, toda hora vai acontecer de você ter dúvidas. Sempre você vai ter dúvidas. Não tem como não ter dúvidas. E você precisa de um material de referência que te dê a segurança de saber que ali você vai conseguir resolver a sua dúvida, resolver o seu problema e futuramente orientar os seus clientes, orientar os seus pacientes, orientar aquele que virá buscar o seu serviço. Muito obrigado pela atenção. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço.